No episódio anterior, eu estava aqui brincando no PVP Melee com a Yuzu Ria e deu razoável, deu razoável, né, duas vitórias e duas derrotas. Quem quiser ver, vou deixar nos cards também a minha primeira experiência com a Yuzu Ria, mas desta vez a gente vai jogar um pouquinho mais sério, né, pra ver se a gente vai conseguir fechar aqui sem muitos prejuízos o meu PVP Melee. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM e bora ver o desempenho do meu, do meu segundo dia, né, do PVP Melee. Não sei como é que vai ser isso daqui, então beleza, estamos aqui, cara, esse cenário é muito top, né, velho, isso me lembra Aladim. Mas eu acho que, vamos ver se ele tá jogando ou não. Então deixa eu usar aqui, deixa eu ver... Cara, a gente tem que tentar eliminar o Tanato, né, o problema é que tem um Shun também. Complicado. Todo mundo meu vai jogar na frente. Essa aqui só serviu pra quê? Pra eu revelar pro próximo player que eu estou com o meu time mais roubadinho. Ó, vamos fazer isso daqui. O Tanato vai me arrebentar muito nessa build, né. O problema é que eu vou perder o meu... Eu vou perder o meu Hypnus aqui, né, ele vai neutralizar meu Hypnus pra fazer isso. Mas é o preço que tem que se pagar pra eu jogar com o Milo, né, então, enfim, a gente pega o Hypnus aqui. Pra gente tentar aquele combo fortasso, né, do Afrodite Divino. Vamos lá, a gente tá enfrentando o Hags, né, cara. Não é qualquer personagem aqui que a gente tá enfrentando também, não. Mas pelo menos o Hypnus dele não vai curar. Deixa eu ver, o Oneiros dele joga primeiro do que o Milo, Afrodite. Mas pelo menos o Milo vai causar dano do Saki Saporo. Gerei várias rocas ali. Pô, essa aqui tá tensa, hein. Vamos lá, o Hags não quer jogar, ele tá muito pensativo. Vai querer gerar energia aí. Vamos ver, talvez o Oneiros, ele não... Utilize o Oneiros pra... É, ele não vai utilizar o Oneiros pra... Pra neutralizar meu dano do Afrodite. Ó, e eu vou aumentar mais cinco pontos aqui do meu Afrodite, fora o dano que eu vou sofrer. É, não, vou aumentar... Nossa, esse ataque do Afrodite vai ficar muito forte, cara. Ó, vamos neutralizar aqui o... Deixa eu ver, tem um revive? Ah, ele tem um revive. Vamos lá em cima dele, então. Vamos tomar mais um ataque ali pra aumentar... As rosas do Afrodite. Será que vou acertar 15? Ó, fui pra 11, gasto mais dois aqui, agora arrebentando. Caramba, cara, você não tá humilde não, né? Você não tá humilde não, Afrodite. Ô! Vamos fazer um build Reflect, aguardando aí a nossa partida. Agora, 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 eu vou... Quê? No, meu производita, orgulho! Anogem, 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 Anogem Manoes E agora, agora... Pouco... Anogem, Anogem Manoes Mis A CIDADE NO BRASIL 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 após dar um ataque básico aqui também tem dois ataques, mas acho que vou preferir usar esse aqui gente, ele eliminou quase ninguém, flopou demais esse Afrodite então o cara veio aqui com o seu camus, a gente vai neutralizar o camus dele aqui a gente vai fazer desta vibe com ele, e aí a gente vai esconder o Afrodite eu não sei o que eu vou esconder aqui, que está todo mundo na frente, vamos ver o que ele vai fazer com o Artena ele ainda pode dar o gelinho no pé mas ele resolveu gastar duas energias, enfim assim, né, o meu milo não ter usado o seu contra-ataque também, ele está usando o build de caça tá, pelo menos o meu Death Toe ele vai pegar primeiro do que o Sexapuri dele, então isso é bom para eu já neutralizar o Sexapuri dele caso o Rod, ele joga, né, ele usou redução de custo no Sanatus, eu acho que ele queria usar no camus, né, ele poderia continuar então vamos aqui na Serafina que é a Serafina que pode mudar o rumo da nossa história aqui vamos no Sexapuri, vamos tomar uns contra-ataques bonitos agora beleza, meu milo tá com oito, ó, meu milo não, meu franquete tá com oito aqui ó, escondeu a moça, vamos ver se ele vai entrar pro caixão ou não isso quando ele decidir jogar também, ele tá muito deciso, né, o que que ele vai fazer como saber o benefício gosh, scare rumo sabe, mas ele não reparou na Core� night e aí e o E aí a Serafina acho que ela vai falecer pelo a cerca jogou primeiro a sacanagem, então vamos aqui ó é pronto vencemos o importante é que vencemos aí e foi assim três ruins e três derrotas que tivemos nessa pvp melee e essa foi a minha trajetória do pvp melee beleza galera então é isso esse aí foi o resultado já por quem quiser ver a primeira gameplay porém jogando somente com times de o rio aqui não foi tão fácil igual foi nessa daqui não que tenha sido fácil também mas é isso vou deixar os cargos o vídeo da iso rio vou ficando por aqui a gente vai estar no próximo vídeo valeu isso E aí E aí E aí